Cuidado com o cavalo, meu filho. Vem cá. Muito bem. Missão número um. Vamos levar uma surra, entendeu? Você pode ser alguém. Trum inteligente? Jack Chan tem um novo protegido. Filho, escuta o papai. A reputação dos dublês é formada em ótimas cenas de ação. Você não é um cavalo comum. Ventania! Tá, já levantei, já levantei. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Agora, pula. Escrito e dirigido por Larry Young. O Ventania vai ser um bom dublê. Os últimos heróis de ação. Não hesite. Não recue. Um dublê tem que ter o sangue quente. Perfeito! Vamos tentar outra coisa, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oh, eu não posso fazer isso, eu não... E se ele me der um coice? Oh, você já era. Coraçãozinho. Vai, 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 vai. Bons companheiros. Vamos fazer um filme. O meu filme. Em breve. Em breve.